E aí galera, mais uma vez como havia prometido falar aqui sobre o G-Shock camuflado que vendemos aqui na DNS Shopping, no vídeo anterior eu falei desse G-Shock vermelhinho aqui ó, vou deixar também o link na descrição desse vídeo sobre esse relógio aqui, mas enquanto eu vou deixar ele de lado, vou falar agora desse camufladinho aqui, a caixinha ó, tampinha da caixinha, vem aqui normal, mas ele não é da normal, é só pra servir de apoio, tirar ele aqui, e vou passar os detalhes dele, aqui em cima funciona a luz dele interna, não sei se vai dar de ver que tá meio claro aqui, mas é uma luzinha verde clarinha que acende lá, certo? Vou passar as medidas, as medidas dele, da caixa aqui, da pulseira, assim também na lateral, e... e as funções que ele tem. Ó, ele tem data, semanal, mensal e diária, tem alarme, cronômetro, todo funcional, ó, zero, depois eu passo mais detalhes dele, mas esse vídeo é mais pra mostrar as medidas do, do, desse G-Shock, então vamos lá. O paquêmetro aqui ó, mas essa lateral aqui da caixa dele, ó, não sei se tá dando a enxergar aí, mas aqui ó, oitenta e, ó, cinquenta e quatro pontos, sessenta e sete milímetros, certo? Milímetros, a medida em milímetros, pessoal. Agora vamos diminuir aqui, essa medida dele aqui, no fundo dele, certo? Dezessete ponto oitenta e seis milímetros. Assim como fiz no outro, no vermelho eu tô fazendo nesse. E medida da pulseira, nesse pedacinho aqui, da pulseira, onde pega o pino, trinta e um ponto cinquenta e nove milímetros. E agora da pulseira em si, medida em milímetros, vinte e dois ponto vinte e três milímetros, não sei se dá de enxergar aí, mas eu tô falando no vídeo, é isso, G-Shock, primeira linha, muito top, tá vendo muito aqui na loja DNS, Instagram, né, DNS G-Shock e Facebook também, quem quiser seguir a descrição vai tá aqui no vídeo também, aqui embaixo. É isso aí, galera. É um ótimo relógio pra dar de presente, comprar, pra um amigo, usar, pra algum familiar. Selva, ele é resistente a água, mas também como eu falei no outro, é resistente, mas ele aguenta muita água. É como se fosse a prova d'água, tem garantia. É, não mais, é isso. Em breve vou postar o vídeo dos outros relógios que vão chegando aqui, o tempo que eu tenho é curto e eu vou postando mais. Mas enfim, esses aí são os relógios, quem quiser seguir, vou deixar a descrição do vídeo aqui embaixo, é da loja virtual no Instagram e Facebook. Quem também quiser a minha página oficial, a minha principal. É, Denis Amara vou deixar aqui também, aqui embaixo. E, é, quem gostar também de imagens aéreas com drone, fotos, vídeos, faço trabalho também. Quem gostar, também vou deixar aqui embaixo, da DNS imagens aéreas com drone. Beleza, galera? Valeu. Desde já agradeço. Peço a quem não se inscreve no canal, se inscreva e curta os vídeos. E, é isso aí. Valeu. Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.